Pelo asfalto é possível ver as marcas do pneu. Pelo chão, partes do carro ficaram após a colisão com a mureta. A PA-160 foi palco de mais um acidente com vítima fatal. Yuri Laerte Silva Santos, 23 anos, era quem conduziu o veículo. O acidente aconteceu por volta de 4h30 da manhã, aqui na PA-160, rumo para quem vai para o viaduto. Aqui pelo local do acidente a gente pode perceber que com o impacto da batida, onde vinha Yuri Laerte, a vítima que conduzia o veículo, ele acabou colidindo aqui com essa mureta. Como a gente percebe com o impacto, ela acabou virando aqui para o outro lado. Aqui pela PA-160, onde tem um tráfego intenso de veículos, a gente pode perceber também que como o acidente foi violento, o carro acabou capotando. Ele provavelmente vinha em alta velocidade aqui, olha. O vidro do retrovisor do para-brisa acabou sendo arremessado aqui. O do retrovisor, que eu falei, está aqui, olha. De acordo com informações do DMTT, o carro acabou capotando. A vítima foi arremessada para fora do veículo, aqui pelo chão, ainda é possível ver marcas de sangue. Agentes do DMTT estiveram aqui no local e como perceberam que a vítima acabou vindo a óbito, acionaram o IML, que fez a remoção do corpo. O fluxo de veículos pela PA-160 é intenso durante todo o dia. Para quem trafega pela via, a atenção tem que ser redobrada. Seu Alcemar, que trabalha como mototaxista, diz que pelo trânsito vê um pouco de tudo. Muita imprudência e é o seguinte, final de semana, feriado, é o pior dia que tem para a gente trabalhar. Muitas pessoas que exageram na bebida, entendeu? E tem muitas pessoas aqui dentro que eles dirigem, eles não têm habilitação, entendeu? Muitos que não têm habilitação e favorecendo muito essas motos pequenas que saíram agora, Tem pessoas que não sabem da sinalização, não sabem nada, aí provoca o acidente. A atenção é redobrada quando está pilotando. Dirigir devagar, não ter carreira, entendeu? E prestar muita atenção, você tem que dirigir para você e para os outros. O veículo que o URI dirigia foi trazido para a 20ª seccional de Polícia Civil. O veículo que o URI dirigia foi trazido para o URI dirigiu para o URI dirigiu para o URI dirigiu para o URI dirigiu para o URI.